A primeira coisa pra você que quer ter mais encomendas, que quer vender mais, é aprender a criar picos altos de venda em momentos específicos. Quando eu falo de picos altos, é você trabalhar com ações, tá? Você pode fazer ação dentro do WhatsApp, você pode fazer ação de forma aberta nas suas redes sociais, você pode fazer ação com produto pronta entrega, você pode fazer ação com produto pra pegar encomenda, dá pra fazer das duas formas, tá? Como é uma ação? É você trabalhar o quê? Com a escassez e a urgência nas pessoas, tá? Eu vou dar um exemplo de uma que eu fiz, que eu gosto bastante, que eu tive um resultado legal, das bolsas térmicas, tá? Eu vendo bolsa térmica, só bolsa térmica, e eu vendo kit com três peças, que é a bolsa térmica, o porta-talher e o americano, que é pra fazer a refeição em cima, tá? Então, eu vendo por um kit, a pessoa comprando o kit, ela paga um pouquinho a menos que se fosse comprar as peças separadas, tá? Um pouquinho só que eu tiro. E aí, o que eu fiz nessa ação? Foi uma ação aberta, tá? Essa não foi pra lista de transmissão, mas poderia ser só pra lista de transmissão se eu quisesse, tá? Mas eu fiz de forma aberta. Apenas hoje e amanhã, se você encomendar o seu kit de bolsa térmica, você leva três peças e paga somente duas. Então, a peça mais barata, né? Que é a terceira peça, que valia no valor individual, vinte reais, que era o porta-talher, ela ganhava. Então, eu não tive prejuízo, tá, gente? Eu não tive prejuízo nenhum. É a peça que gera o menor custo na minha produção total. E eu trabalhei o quê? Com a urgência, né? Com a escassez. Eu disse que, quando eu fiz, era o meu último material de estoque. Então, eu trabalhei com poucas unidades, tá? Material disponível pra produzir poucas unidades. E coloquei um tempo, o limite, né? Quando você vai trabalhar com escassez, você não pode colocar muito tempo, tipo, ah, essa semana. Não, precisa ser agora. Porque as pessoas, quanto mais tempo você dá pra elas se decidirem, mais elas pensam e aí pode ser que ela priorize outra coisa, tá? Então, escassez e urgência. Então, eu trabalhei nesses pontos principais, tá? Eu ensino como você faz isso. Tem scripts prontos. Pras minhas alunas eu forneço tudo isso, tá? Mas eu tô dando dicas aqui que você consegue colocar em prática essa semana mesmo. Se você tiver, por exemplo, necessaire pronta aí, independente do que você faz, tá? Se você faz sabonete, se você faz laço. Vamos supor que você tem um monte de laço pronto aí de diversos tamanhos. Você monta um kit com três laços. Você pega dois laços maiores e aquele menorzinho que tem um custo menor pra você vai ser o seu brinde, tá? Então, você vai fazer uma ação de venda. Então, compre três e pague dois. Mais ou menos assim. Tem várias opções, tá, gente? Tem muitas possibilidades de você fazer a ação. Mas só nesse dia, nesses dois dias, foram cinco kits que eu vendia por 120 reais e foi vendido por 99 reais. Então, 500 reais em dois dias, tá? Sem ter peça pronta. Que eu peguei a encomenda. A pessoa vem, faz o contato e aí você mostra o que tem disponível. Tá bom? Então, a primeira coisa é você aprender a trabalhar com ação de venda. É você criar estratégicas, oferecer aquilo como oportunidade única, tá? Pra você ter um pico de venda maior em poucos dias, tá bom? A segunda dica é se fazer presente. Quando eu falo se fazer presente, é trabalhar principalmente com o quê? É trazer as pessoas que já compraram de você pra uma lista de WhatsApp, tá bom, gente? As pessoas precisam lembrar que você existe. Você precisa mostrar que você tá ali pra atender qualquer necessidade dela. Porque não importa que é uma bolsa que você vende, um sabonete, uma boneca, um laço. Você tá atendendo a necessidade de alguém, tá bom? E quando você convida uma pessoa pra fazer parte da sua lista de transmissão, ela quis estar ali com você. Então, você realizou uma venda, convida essa pessoa pra fazer uma parte da sua lista de transmissão. Pode ser até um grupo, se você quiser. Não recomendo muito, tá? Mas se for um grupo, por exemplo, silencioso, que é uma via de mão única, que só você envia o que você tá... Só você fala. As pessoas não falam, tá? Mas o grupo eu particularmente não gosto, tá? Eu gosto de trabalhar com lista porque fica mais pessoal, né? É como se você estivesse falando só com aquela pessoa, que na verdade, né? A mensagem chega só pra ela de forma individual. Você só otimiza o seu trabalho, né? Você envia uma única mensagem pro número maior de pessoas de uma única vez, tá? Então, é se fazer presente. Fez uma venda, convida a pessoa pra fazer parte da sua lista de transmissão. A pessoa fez contato com você, você não conseguiu fechar a venda naquele momento. Crie uma lista de transmissão pra pessoas que ainda não compraram, tá? E você vai alimentando essa sua lista, mandando algum tipo de conteúdo, alguma novidade que você fez, tá? Eu ensino como fazer isso no meu programa. Tem modelos, opções de como você criar a lista. E nessa apostila, você também aprende a trabalhar com lista de transmissão, tá? E o principal de tudo, tá, gente? É assim. Quando você vai lidar com a venda, você sabe que você vai produzir artesanato e você precisa vender pra conseguir viver de artesanato, tá? Você não pode se preocupar com o julgamento, tá? As minhas alunas, principalmente, eu tenho percebido muito isso. Aqui também. Ah, e será que eu não vou estar sendo invasiva? Você é invasivo, gente, quando você não trabalha de forma profissional. Você convidou a pessoa pra fazer parte da sua lista. Você pediu pra enviar mensagem. Você pediu autorização. Você não colocou na sua lista. A pessoa quis estar ali. Por que que você vai estar sendo invasiva? Qual, né, o medo que você tem de fazer isso? Tá bom? Então, não precisa ter medo. Não precisa se preocupar com isso. Porque é o seu trabalho. As pessoas sabem que você está trabalhando. E se ela não quiser, ela não vai aceitar. Então, se você já tem lista de transmissão e ainda não pediu autorização, Peça autorização, mesmo que você já esteja fazendo isso. E avisa o que é, o que vai acontecer, o que você pretende fazer nessa lista, tá? E deixe a pessoa à vontade. Olha, se você não quiser fazer parte da minha lista, É só me informar que eu retiro você da minha lista de transmissão e tá tudo bem, tá? Não tem nenhum problema nenhum. É até melhor porque você vai se sentir mais confortável mesmo pra trabalhar em paz, né? Sem medo de ser feliz, tá bom, gente? Venda faz parte da vida de todo mundo. A gente precisa de alguma coisa todos os dias. A gente precisa comprar. A gente compra quase todos os dias, né? E com você não é diferente. Você não tá fazendo nada de errado. É o seu trabalho que você faz com carinho e com amor, né? E tá tudo bem, tá bom? Então, você precisa se fazer presente, tá? Depois eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram, no canal do Telegram, um vídeo com algumas dicas de como você trabalhar com o WhatsApp, tá? E a lista cresce na medida que você trabalha nela. Ela não vai crescer por conta própria. Você precisa divulgar, precisa trabalhar, tá bom? E você precisa ficar próxima dessas pessoas. E o WhatsApp é uma forma de acontecer, de você realizar isso. Até porque tudo que você posta não chega pra todo mundo, tá? Você fez um post, você tem mil seguidores, se chegar pra 50, 100 é muito. A entrega é muito baixa. Então, você precisa ter outras formas de fazer com que o seu trabalho chegue pra outras pessoas, né? Então, precisa pensar nessa possibilidade. Se você tá com medo, receio, vergonha, não tem problema, tá bom? A terceira dica, essa eu gosto bastante, é ter um clube de fidelização. Tá bom? O que é? Como é o meu clube de fidelização? Eu tenho a minha lista VIP no WhatsApp. E as minhas clientes que fazem parte dessa minha lista, elas têm alguns bônus, né? Então, tem coisas que eu divulgo só na minha lista de transmissão. Às vezes, tem coisas que eu faço e nem dá tempo de chegar nas redes sociais, porque eu já vendi antes lá. Muitas coisas eu posto, eu até escrevo no post. Gente, olha, ficou tão lindo, eu já vendi, mas ficou tão lindo que eu tive que postar aqui. Pra as pessoas sentirem a necessidade de entrarem pra minha lista VIP do WhatsApp, tá? Então, eu sempre dou prioridade pra minha lista do WhatsApp. Porque ali eu tenho uma chance maior de conversão, né? Ali eu tenho pessoas que compram comigo o ano inteiro, eu tenho pessoas que já compraram, tenho pessoas que nunca compraram, tá? Então, são listas segmentadas. É pra cada um, cada lista tem um perfil diferente. E o meu clube de fidelização são bônus. Bônus, às vezes eu ofereço cupom. Esse mês de janeiro, mandei feliz aniversário para os aniversariantes do mês. E ofereci um cupom de 20% de desconto, se eu não me engano. O ano passado eu não tava fazendo isso. Aí esse mês eu comecei a fazer, vou fazer agora todos os meses. Cupom de 20% de desconto, válido por, acho que 30 ou 60 dias. Não lembro quanto eu coloquei agora. Mas é uma forma de você agradecer, de você presentear aquela pessoa, tá? E não é nada que vai prejudicar e são só pra aquelas pessoas que compram sempre de você. Tá? Então, se for pra quem nunca comprou, eu vou oferecer alguma coisa, um cupom diferenciado, com desconto maior, né? Vai depender de que lista essa minha cliente está, tá bom? E tem a pontuação. Eu fechei, eu vou passar agora para as minhas clientes, no começo de fevereiro, a pontuação delas, né? De junho até dezembro. Então, a cada seis meses eu atualizo a pontuação. São pontos que elas acumulam e elas podem trocar por algum mimo, enfim. Tá? Então, é uma forma de fidelizar, de agradecer. E independente da lista ou não, sempre entregar algo a mais, tá? Fez uma venda, entrega um mimo, manda um brinde, algo que seja útil para a pessoa, tá? É tão importante isso, esse cuidado, esse carinho, que você surpreende, tá? Vai muito além só da embalagem. Às vezes um bilhetinho, tá? Às vezes vocês acham que eu falo assim, que eu faço uma coisa muito grandiosa. Não, tá, gente? A minha embalagem é super simples, tá? Mas tem muita energia, né? Eu ponho um lacinho, amarro uma fitinha na peça, mando um mimo, mando um bilhetinho. Não gosto de colocar cheirinho, tá? Não gosto, porque já tive problema com cheirinho, de pegar na peça. E teve gente que acabou reclamando. Então, eu optei por não colocar, apesar de amar. Eu adoro os cheirinhos bons, mas eu não coloco por isso, tá? Então, é uma escolha. Mas são cuidados simples, tá? Isso fideliza. E o clube de fidelização é uma coisa muito legal. Eu vendo na minha lista o ano inteiro. O ano inteiro. E eu sempre falo isso para vocês. Então, começa a usar. Minhas alunas têm acesso a esse material completíssimo. Além do suporte que elas têm, né? Quando for criar alguma ação, a gente está ali para ajudar. E nessa apostila, tem como você trabalhar com lista de transmissão, tá? Muito isso mesmo. Como eu sei a data de aniversário, eu pergunto, é. Tem que perguntar. Para quem faz parte da minha lista, eu pergunto a data de aniversário. Tem umas que não... Já fui ignorada, tá, gente? Vocês precisam ter estômago, tá? Tem que ter estômago forte. Não precisa se ofender com isso, tá? Tem gente que é mais fechada, que é mais reservada e está tudo bem, tá bom? Eu não pergunto a idade. Eu pergunto qual o dia do seu aniversário. E aí, eu tenho uma planilhinha no Excel, tá bom? Eu posso até compartilhar isso com vocês. E aí, você pode mandar um feliz aniversário, tá? Você pode mandar em um único dia. Por exemplo, você pega o começo do mês e manda mensagem para aquelas aniversariantes do mês. Fala, esse mês é seu aniversário, dadadadadada. Ou você pode mandar no dia, tá bom? Eu me perdi nas datas esse mês. Eu não tinha colocado lembrete. Teve uma que eu acabei mandando em atraso, mas mandei, tá, gente? Porque eu falho, tá? Eu sou um ser humano aí, como todas vocês. Mas são coisas que fazem total diferença, tá? E aí, você pode fazer isso, otimizar. Eu vou fazer assim no mês de fevereiro. Vou passar a fazer dessa forma. Esse mês, esse é o aniversário. Estou aqui te desejando um feliz aniversário e te dando um presente com pão para você utilizar como você quiser, tá bom? E aí, dica 4. Explorar todos os buracos, tá, gente? Para você vender, ter resultado, não adianta você ficar em uma ferramenta só, em um cantinho só, tá? Eu sei que talvez falta tempo, né? Que eu sei que não falta não, tá, gente? Porque eu sei que você fica aí futucando no celular enquanto você podia estar programando post aí no seu Facebook e no seu Instagram. Mas você não está. Está funcionando no celular, que eu puxo a orelha mesmo. Tá bom? É falta de organização. Por sinal, disponibilizei no Telegram hoje a folha da produtividade. Quem ainda não está no grupo do Telegram, o link está nos stories. Na bio também tem. Tá? Então, é só arrastar para cima. No final, eu falo mais sobre o Telegram. Então, você pode divulgar o seu trabalho em grupos, tá? Quando eu falo grupos, são os grupos do Facebook. Por sinal, tem pessoas que têm resistência a grupo, tá? Eu não sei se vocês já perceberam, mas o Facebook tem divulgado cada vez mais os grupos do Facebook, tá? Tem propaganda em outdoor, propaganda no próprio Facebook, propaganda na televisão, tá? Porque o grupo é uma espécie de comunidade, né? É uma espécie de tribo que as pessoas fazem parte. Então, tem todos os tipos de grupos aí que você pode imaginar. Tem grupos bons, tá? Tem grupos que só por Deus, gente. Eu faço parte dos grupos aí de costura. Vou até dar um alerta para vocês, tá, gente? Grupo tem que ser para somar. As pessoas têm que se ajudar. Se você faz parte de algum grupo... Gente, isso é muito sério. Eu vejo... Como as pessoas estão dispostas a criticar o trabalho das pessoas, né? As pessoas... Não se ajudam. Às vezes eu vejo, assim, nos grupos as pessoas... Ai, fiz, eu tô começando e... O que vocês acham? Pede opinião. Gente, é de dar dó. De tanto esculacha que eu vejo. Cara, não seja essa pessoa. Por favor, não faça esse tipo de coisa. Não faça, porque as pessoas precisam de apoio. As pessoas estão passando por momentos que você não sabe aí do outro lado. Não faça isso. Apoie. Apoie as pessoas que estão buscando espaço no mercado. Que estão... Buscando... Sabe? Sair do lugar delas de alguma forma. Tá? Então, apoie as pessoas. Cuidado com os comentários que você... Sem querer, acaba tolerando, tá? Eu não... Eu tenho saído de grupos que eu vejo esse tipo de coisa. E... Apoie. Apoie essas pessoas, tá? Seja uma colaboradora. Quem compartilha, multiplica. Tá? É... Eu tenho recebido... Se vocês já soubessem o tanto de crítica que eu tenho recebido nos meus vídeos, vocês não têm noção. É... Ai, vira o celular. Ai, tá balançando muito. Ai, que não sei o quê. E, cara, a pessoa não foca no conteúdo. Eu não tô aqui pra fazer um cenário da Globo, gente. Eu não sou... Eu não quero ser estrela. Eu quero... Eu quero ser eu. Sempre. Tá? E eu vou gravar no celu... Com pedestal. Aqui, quando der. Se não der, eu vou gravar na mão. Eu... Eu quero ensinar. E quem quiser vai aprender. Então, gente, foca no que importa. Não foca no detalhe. Tá? Eu senti de falar isso porque é uma coisa que me chateia muito. Tá? Mas... Vamos lá. Deixa eu ver o tempo. Porque eu tô na dica 4 ainda. Ainda tem mais 4. É... Você pode divulgar em grupos que tenha conexão com o que você faz. Então, se está alinhado com o seu nicho, você divulga dentro desse grupo. Tá? Grupo de mães, se você trabalha com coisas pra bebê. Grupo de pet, se você trabalha com coisas pra cachorro. É... Grupo de terapias, se você trabalha com essências. Enfim. Tem muitas possibilidades. Então, você vai buscar esses grupos. Se for permitido a venda, é lógico. E tem grupos que tem regras. Você pode divulgar dentro desse grupo. Tá bom? Você pode ter o seu próprio grupo. Eu tenho meu grupo. Meu grupo tem, se eu não me engano, 700 membros. Tá? E... Ai, Shirley, você vem de lá sempre? Não. Não vem de lá sempre. Mas há um espaço que acontece e vem de lá também. Porque se ela não viu no Facebook, se ela não viu no Instagram. Se ela não viu, sei lá, em qualquer outro lugar, ela pode ver no grupo. E vice-versa. Em algum lugar, ela vai ver. Tá? Então, eu tenho o meu grupo com o nome do meu ateliê. Ateliê Menina Pimenta. Tenho fanpage. Tenho Instagram. Tenho lista no WhatsApp. Tenho Elo 7. Tenho grupo. Tenho grupo. São cinco lugares, tá? Que eu vendo. Então, você tem que explorar tudo, tá? Grupos que tem conexão com o que você faz. Você pode criar o seu grupo. Explorar os status. Instagram. Facebook. E WhatsApp. Tá? Os stories. Status stories. De tudo aí. Elo 7. E propague o seu trabalho por onde você for. Tá, gente? Tem que propagar. Você tá presenteando aí as pessoas com o que você faz? Ou você tá comprando o presentinho da China? Você usa a bolsa que você faz ou você só desfila com a sua Louis Vuitton? Você tem que usar o que você faz. Gente, eu uso só minhas bolsas. Ó. Só minhas bolsas aqui, ó. Essa é minha. Essa é cara de criança, mas é minha. Porque eu não tenho maturidade. Eu gosto de coisa fofa. Tá? Quando eu vou dar uma voltinha, ó. 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 Essa é minha. Tá? Quando eu vou viajar. Essa é a minha mala. Porque eu preciso propagar. A gente precisa usar. Então, presentei. De repente, você tá começando aí. As pessoas nem sabem o que você faz. Quando as pessoas perguntam o que você faz, você fala o que? Se você tá começando, que você tá desempregada? Ou que você é uma artesã? Tá? Então, propague onde você for. Gente, não importa. Eu sempre dou os meus presentes de artesanato. Claro, se cabe, né? Às vezes não rola e tudo bem. Não vamos generalizar. Mas explore mais isso, tá? As pessoas precisam saber que você é uma profissional do mercado artesanal. Tá bom? Tem que usar, cara. Tem que usar o que você faz. Eu amo minhas bolsas. Por que eu não vou usar minhas bolsas? Olha só. É tudo minha. Eu tô desmontando tudo aqui, ó. Ó, ó. Frida, que eu amo. Tá? Olha essa aqui, ó. Ó. Olha essa. Eu tenho que usar, gente. Se eu não usar, se as pessoas não sabem, colar também. Enfim, colar eu não faço mais, né? Tô só nas bolsas. Mas, enfim, propague, tá, gente? Se você faz decorativo, decora a sua casa. Se você faz sabonetinho, usa o seu sabonete. Não compra o Dove, não. Usa o teu, poxa. Né? Então, tá bom. Hum. Dica 5. Anúncio. Tá, gente? Quer trabalhar na rede social? Precisa se conscientizar que vai chegar um momento. Se você tá resistente a isso, meu, entenda que você tem que fazer anúncio. Você precisa aprender a criar anúncio. Não é promover, tá, gente? Não é clicar no botão promover, colocar 10 reais lá e seja o que Deus quiser, não. Fazer isso da forma correta, tá? E você vai aprender isso. Deixa eu só ver o horário aqui. As minhas alunas têm um conteúdo exclusivo pra anúncio, tá? E nessa postila também tem um conteúdo direcionado pra anúncio, tá bom? Tem o passo a passo de você fazer um anúncio de forma simples, fácil. E você vai fazer isso da forma correta, tá? Deu um branco aqui, peraí. Isso, é isso mesmo. Então, gente, o que que acontece? O Facebook e o Instagram, eles não entregam tudo pra você, tá? O Facebook de 10 anos atrás, o Instagram de anos atrás, não é o mesmo, tá? A entrega por si só é cada vez menor. Então, se você quer crescer, se você quer ampliar, se você quer chegar pra mais pessoas, atrair mais pessoas, você precisa trabalhar em anúncio, tá? Pra isso, precisa entender do seu público, saber pra quem você quer vender, ter o seu nicho alinhado pra você divulgar o seu trabalho pra pessoa certa. Tudo isso você consegue através de anúncio, tá? Vai testando, vai aprendendo, vai validando a ferramenta, porque não é um anúncio, tá, gente? Não é fazer o anúncio e esperar milagre. Não, tem que fazer sempre. Tudo que você vê patrocinado são anúncios, são pessoas que estão pagando, investindo, né, na ferramenta pra ter um retorno maior, tá? Então, você cria a sua base, não basta só fazer anúncios, são outras coisas. Tem que entregar conteúdo, tem que ter qualidade, tem que se comunicar, tem que aparecer. Quanto mais você aparecer, melhor, tá? Se comprometa três vezes por semana. Não é só anúncio, mas precisa dele também. É fundamental você entender que vai chegar o momento que você precisa fazer isso. Oi, Kelly, lindona! Tudo bem? Meu marido reclama que soldou minhas peças. Teve um aniversário de uma amiga que quando eu cheguei, ela pegou o pacote e disse Eu adoro o seu presente. Sei que só tem coisas lindas. Seu marido não sabe o que tá falando. Ai, esses maridos, viu? Ai, nem tenho. Não, gente, imagina! Qual o problema de dar o que você faz? Pelo amor de Deus! Mostre amor pelo que você faz, né? Você precisa exalar amor pelo seu trabalho. Tá? Então, dica cinco, tá? Se conscientize de que depender só do orgânico, ou seja, de depender do gratuito... Não dá. Tem que mexer no bolso. Tá, gente? Não dá pra depender só do gratuito pra nada. Tá? Se você quer se profissionalizar, se você quer crescer, você precisa investir. Tem que ter o investimento, tá? E não é pra se assustar, não. Ai, investir quanto? Tá, não, gente. É o que você pode. O que eu posso investir hoje? É... 50 reais por mês em anúncio? Beleza. É isso que eu vou fazer. É 30 por mês? É isso? É 20 por mês? É isso. Mas não pode zerar. Precisa fazer. Tá? Depender só do orgânico não dá. Não dá. A mesma coisa pro seu desenvolvimento, gente. Não dá pra ficar só no gratuito não, tá, gente? Não tô falando isso daqui pra pagar um saco porque eu vendo curso e isso e aquilo não. Porque não dá. Chega um momento que isso daqui não basta pra você. Né? Você precisa de... De sequência. Você precisa de estrutura. Você precisa de método. Você precisa investir. Se você quer se profissionalizar, não tem como. Tá? Precisa. Vai chegar um momento que você precisa fazer algo a mais por você. Tá? Porque a gente pode... A gente gasta com tantas futilidades. Com coisas que a gente nem percebe. Será que não dá pra abrir mão aí de alguma coisa que você faça pra investir em anúncio? Quantos tecidos que você compra aí sem critério, sem saber se vai usar, se não, com um monte de material parado pra investir em anúncio? Tá? Então, essa conscientização, gente, é importante. Tá? Eu vou puxar constantemente a orelha de vocês pra isso. Tá? Porque precisa investir nesse sentido sim. Tá bom? Então, vai fazendo pra testar a ferramenta, mas tem um jeitinho certo de fazer. Só precisa tomar cuidado. Tá? Não é no botão impulsionar. Tá? É pelo gerenciador de anúncio. Tá bom? Dica seis. Tá, gente? É... É... Dica seis... Eu vou deixar essa dica pro final. Vai ser a dica oito. Dica seis. Voltar a falar com a cliente. Às vezes, a sua cliente some e você não volta a falar com ela. Te manda uma mensagem e aí volta aquela questão. Ai, será que eu não tô sendo invasiva? Que não sei o quê. Quando, na verdade, às vezes é correria. A pessoa se esqueceu. Ela quer aquilo, mas tá tudo bem, sabe? Às vezes ela pode comprar e não deu naquele momento e passou e, putz, esqueci. E se você não vai, não volta a falar com a sua cliente, você pode acabar perdendo uma venda, tá? Lembrando que não existe 100% de conversão, tá? Existe um funil. Então, você precisa trazer cada vez mais pessoas pra perto de você pra conseguir vender pra um número menor mesmo no final. Tá? Mas precisa voltar a falar. Tá bom? Não precisa ficar insistindo, não é pra fazer isso. Mas volte a fazer um contato com essas pessoas. Tá bom? Então, dica 7. Não abandone a sua possível cliente. Por favor. Dicas. Essa é a 6, na verdade, desculpa. Dica 8 é focar no que você vende mais, tá, gente? Ah, mas eu tô começando, tá? Vai chegar um momento que você vai começar a vender e tem uma coisa que você vende mais, né? Por exemplo, eu, de tudo que eu faço, o que eu vendo mais hoje são as bolsas malinhas, que eu tô vendendo bastante, e as bolsas térmicas. Então, eu sei que mesmo que não seja encomenda, se eu quiser, de repente, montar algumas peças pra ter pronta entrega, é um produto de venda garantida, que eu sei que eu vou vender com uma facilidade maior, tá? Então, focar nessas coisas que tem uma procura, né? O que você vende mais de tudo aquilo que você faz, né? É a regra 80-20 pra tudo na sua vida. Então, pra quem não conhece essa regra, é assim, 80% dos seus resultados de venda, ele provém de apenas 20% dos seus esforços. Então, às vezes, você tá fazendo tanta, 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 tanta coisa, quando, na verdade, o seu dinheiro, de fato, vem apenas de 20% de tudo aquilo que você faz. Por isso que eu falo que o menos é mais, né? Que não precisa fazer tantas coisas pra você focar a sua energia naquilo que você faz de melhor, naquilo que você tá tendo mais resultado, pra você focar em um nicho, tá, gente? E nicho, outra coisa, nicho não se trata só do tipo de artesanato que você faz, mas principalmente do público que você quer atingir. É produto relacionado ao público, nunca se esqueça disso, tá? O nicho não é só o produto, a técnica que você escolheu pra trabalhar, o tipo de artesanato. É produto versus público, tá bom? E aí, a última dica, eu ensino muito aqui, na verdade, o foco central aqui do Venda Mais Artesanato é você vender através das redes sociais, tá, gente? Mas uma coisa não anula a outra. Quando eu falo isso, é as possibilidades que você tem no offline, que é vender no presencial, tá? Então, assim, o meu foco aqui é ensinar você no online porque é como eu faço, tá? Mas eu também, em alguns pouquíssimos raros momentos, vendo no presencial, porque o meu forte é o online e pra mim tá perfeito, assim, tá? Mas uma coisa não anula a outra, você não precisa ficar cega pra outras possibilidades, tá? Se você pode vender das duas formas, cai matando mesmo, meu amor, o importante é você vender, tá? É muito possível vender online, é muito possível, é assim que eu faço, desde sempre. Tá? Mas eu vou dar algumas dicas aqui pra você vender no offline, tá? Você pode fazer alguns tipos de parceria, trabalhar com consignação, tá? Então, depende muito do que você faz. Você pode procurar lojas pra deixar os seus trabalhos, lojas de... Ai, como é o nome? Aquelas lojas colaborativas, né? Algumas cidades têm. Aqui na minha cidade não tem. Em Santos tem algumas. Em São Paulo tem muitas, né? Eu sou pirada por loja colaborativa. Se um dia passar pela minha cabeça ter um espaço que não, mas é uma coisa muito legal, assim. Loja colaborativa, né? É um espaço que reúne trabalho de muitas pessoas, principalmente o handmade, feito à mão. Trabalhos lindíssimos aí, que reúne trabalhos de muitos profissionais, né? E você pode, ó lá, amar e vende em uma loja assim, né? Então, é uma opção, tá? E aí, cada loja tem um formato, tem loja que cobra mensalidade, tem loja que cobra porcentagem sobre venda. Então, você tem que buscar isso aí na sua cidade, tá? Pesquisa aí no Google, loja colaborativa, sei lá, em Ribeirão Preto, é onde você mora, tá bom? Então, ter vendedoras é uma opção também, tá? Eu tenho uma pessoa que vende pra mim desde quando eu comecei a fazer artesanato, que é uma pessoa de total confiança. Isso é muito importante, tá, gente? É pra ser feliz, não é pra ter problema. É ela que resolve o jeito que ela vai receber, é tudo com ela, tá? A gente combina uma data e eu pago pra ela 20%, tá? Então, quando ela vende, eu deixo, sei lá, a cada dois meses, nem é sempre, tá? Mas ela vende bem, ela vende lá no trabalho dela, então é uma alternativa, tá? De você buscar aí pessoas, claro, de confiança, que você sabe que não vai ter problema, pessoas responsáveis, não vai jogar na mão de qualquer um, tá bom? E bazar, tá bom, gente? Muita gente me pergunta de bazar, se é bom, se não é, e você tem que viver essa experiência, tá, gente? A experiência do bazar é muito bom, eu já fiz vários, hoje eu não faço mais, pra mim não rola mais pro meu momento hoje. Às vezes bate na vontade, vi até esses dias em Santos, achei legal o espaço, preciso colher informações. Mas você precisa viver na experiência, tá? E tem uma grande vantagem que é, você não vende lá, eu vendo em outro momento, não vai estragar. Então, se você vai trabalhar, quer fazer um bazar, tenta aproveitar o massa de material que você tem, tá? Vai focada na divulgação, tá? Se comporte bem aí no bazar, né? Se posicione, se apresente, busca as pessoas, chama as pessoas pra conhecer o seu cantinho, o seu espaço, cria um espaço humanizado, não fica atrás da mesa, sentado, mexendo no celular, tá? Se comporte aí como uma profissional danada que você é, que eu sei que você é, e aproveita esse momento, tá? Eu já fiz bazar que eu não vendi nada, eu já fiz bazar que eu vendi, sei lá, uma peça, eu já fiz bazar que eu vendi 500 reais, tá? Não é ruim, não é ruim, né? Claro, depende aí do que você paga. Pro que eu vendi, pro que eu paguei, foi super legal, e assim, otimizando o máximo os meus custos, tá bom? Então, é legal, sim, bazar, eu super recomendo. Tá, e a última, e é, essa era a dica, a dica 8. Isso, acabaram as dicas, vender no offline também, tá? Uma sacada aí legal pra vocês aproveitarem outras oportunidades, tá? Uma coisa não anula a outra, quando eu digo pra você explorar o online, não quer dizer que você não precisa ignorar outras possibilidades, tá bom, gente? Abrace tudo, as portas estão abertas, né? Às vezes a gente fecha os olhos pra ela, então, aproveite isso daí, porque tem muitas possibilidades também, tá bom? Então, gente, olha só, vou dar os recadinhos, então, aqui da apostila, tá? Que eu falei no começo, vocês me dão licença, é rápido, tá? Até porque meu tempo tá acabando. É rapidinho, pode ser uma oportunidade pra você, tá? Então, é, eu gostaria muito que se você pudesse ficar só mais alguns minutinhos comigo, só pra eu falar sobre a apostila e a calculadora, né? Nós encerramos ontem as inscrições pra turma nova do programa Venda Mais Seu Artesanato e muitas arteiras quiseram entrar, mas por vários motivos não tiveram possibilidade agora, enfim, ou não tinha cartão, né? No boleto não dava, porque o valor da parcela ia ficar alto, apesar de ser um investimento. É um valor super acessível, sim, tá? Pelo tanto de conhecimento que você vai adquirir, né? Pelo suporte que você tem, né? Os encontros exclusivos, enfim, tela. Meninas, então é isso. Vídeo todos os dias pra vocês, tá? Deixem sugestões de assunto, eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? E tem live próxima quarta-feira também. Então é isso, um beijo e até mais. Tchau, tchau.